Ô amor, tô indo no mercado agora, tu vai querer alguma coisa? Quero. Quer o quê? Comigão. Tu falou o quê, Luana? Um pacote de feijão, de preferência feijão preto, que eu gosto mais. Ah, tá. Sim, bonitinho. Eu agora quero a explicação sua. Me diga o que significa isso aqui. Acabou de chegar a fatura do seu cartão. Certo. E tem aqui dizendo que tem cinco entradas no hotel. E aí? Cinco entradas no hotel? É, sim. Qual que é o cartão? Seu cartão, sua fatura, sua. Deixa eu ver esse cartão aí. Pode olhar, fique à vontade. Foi você? Ô, Milena. Aí tem escrito aqui, Milena, esse cartão é teu. Agora eu quero uma explicação sua. Que cinco entradas no hotel é essa? Esse cartão é meu. Esse cartão é seu. Então, eu acho que foi minha prima. Minha prima pediu, eu esqueci, não lembro, acabei de lembrar. Ela pediu emprestando meu cartão pra poder ir. Ah, foi? Foi, foi ela que pediu. Ah, tá. Tchau. Tchau.